TETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETET Senta, 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 senta O super é o luxo então nunca com o filho Vem, vem As mulheres presentes agora vão se exibir Empina na bunda, vai tremendo assim Empina, empina na bunda, vai tremendo assim Senta, senta aqui pra mim Senta, senta aqui pra mim Vem, vem Senta, senta aqui pra mim Vem, vem Vem, vem Senta, senta aqui pra mim Senta, 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 senta Empina, empina na bunda, vai tremendo assim Senta, senta aqui pra mim, senta, senta aqui pra mim Empina, empina na bunda, vai tremendo assim Senta, senta aqui pra mim, senta, senta aqui pra mim Senta, senta aqui pra mim Mais mulheres presente e agora, com o Sizi bem Senta... Senta, senta, senta... Isso é para todo luxo então nunca confine Nunca confine Nunca confine Tem Tem As mulheres presentes agora vão se exibir Empina na bunda, vai tremendo assim Empina, empina na bunda, vai tremendo assim Senta, senta aqui pra mim Senta, senta aqui pra mim Senta, senta aqui pra mim Vem, 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 vem Senta, senta aqui pra mim Senta, senta aqui pra mim Empina, empina na bunda, vai tremendo assim Senta, senta aqui pra mim Empina, empina na bunda, vai tremendo assim Senta, senta aqui pra mim Senta, senta aqui pra mim